Música Meu nome é Erika Mezummo Pietzak Silva, tenho 33 anos, sou casada, tenho uma filha de 3 anos, Raquel Ela mudou muito o meu mundo e a minha cabeça e me fez entender muitas coisas que eu passei no esporte que eu não entendia antes Então a minha trajetória no esporte é uma trajetória longa, apesar de ter só 33 anos, é uma trajetória que foi muito intensa E começou com os meus pais Meu pai era atleta de atletismo, também praticava tiro prático Ele é como se fosse uma simulação de uma entrada policial E a minha mãe praticava também atletismo, professora de educação física Sempre muito envolvida com esportes, participou de várias modalidades E trouxe muito dessa bagagem para mim também, participou de atletismo E eu nasci praticamente numa pista de atletismo e num estande de tiro Então foram dois lugares que para mim eram muito familiares, sempre foram familiares E onde eu passei boa parte da minha primeira infância O esporte em si, para mim, foi algo que me trouxe muitos benefícios, mas também me custou muito Acredito que para todos os atletas de alto desempenho, ele tem um preço que é cobrado E eu iniciei ali na natação aos 6 meses, meus pais me colocaram desde muito cedo na natação E competi até os 11 anos Depois que eu saí da natação, eu me interessei por ginástica Antigamente ginástica olímpica, hoje ginástica artística Mas no meu topo do meu 1,70m, o meu corpo começou a não se adaptar mais a essa modalidade Então eu me encontrei no vôlei, que se encaixava um pouco melhor para mim Foram anos de interescolar, de estadual, dentro do colégio que eu frequentava Mas a pressão era bem intensa E naquela época a saúde mental não era muito considerada Então a pressão era muito grande Se exigia muito dos atletas E a pressão foi tanta, a cobrança foi tanta Que um dia o meu joelho resolveu ceder Então eu lesionei meu joelho e não pude mais participar Eu também, por conta de tudo aquilo que já tinha vivido dentro Eu já entendia que aquilo não era para mim Aquela pressão excessiva com adolescentes não me fazia bem Foi quando em 2006, minha mãe já estava praticando tiro esportivo Ela me convidou para ir junto com ela E eu gostei muito Eu não tinha equipamento Eu não tinha arma A minha arma, a carabina de ar comprimido eu não tinha Então eu tinha que dividir com a minha mãe Nós dividíamos o equipamento O casaco dela era extremamente grande para mim O tiro você precisa de um equipamento completo Então nós temos um casaco próprio, uma calça própria, bota para dar estabilidade, uma luva E a arma que pesa em torno, pelo menos a minha pesava, em torno de 5 quilos E a prova consiste em uma hora e 15 minutos Consistia Porque hoje já houve uma atualização E as mulheres não tem mais 40 tiros só, são 60 assim como os homens Então Era muito tempo para você ficar com uma arma pesada no braço Mas eu ficava lá, ou de leg, ou de calça jeans E mesmo sem o equipamento eu me destaquei muito rápido Então em dois anos de competição eu já era a quinta colocada geral Entre todas as mulheres Era a primeira da minha categoria Bati inúmeros recordes estaduais, nacionais Fui campeã brasileira, fui campeã brasileira Fui campeã sul-americana, campeã das Américas Em quatro anos de esporte eu já estava em terceira colocada no ranking nacional Foi quando em 2010 eu fui chamada para o mundial Então eu tinha feito já índices muito altos Inclusive para a minha categoria eu já tinha alcançado muitas mulheres ali E consegui alcançar o índice que a gente chama de MQS Era o índice que você precisava para conseguir para campeonatos internacionais E eu fui sozinha, fui desacompanhada Viajei muitas vezes desacompanhada Porque nessa modalidade de ar comprimido Eu me destaquei muito mais do que a minha mãe E em 2010 eu fui chamada para esse mundial Fui sozinha com a seleção brasileira Eu participei da competição com a arma rachada Até hoje eu não sei direito se ela rachou no transporte Ou se foi no armazenamento lá Mas foi uma prova intensa Foi uma competição muito intensa E infelizmente a minha pontuação não foi aquela que se imaginava Então dos 400 pontos possíveis foram 373 pontos alcançados Sendo que o meu recorde pessoal era 384 pontos Então isso foi, para mim, foi frustrante Mas aquela competição não foi marcante apenas nisso Nós tínhamos um técnico que nos dava direcionamento Enfim, nos treinava ali Mas ele era um técnico ucraniano Então o relacionamento a gente já sabe historicamente Que é bem diferente do brasileiro Que é mais emotivo Que é mais compreensivo E isso trazia um peso bem grande Nós começamos a buscar auxílio Principalmente eu em outros atletas Estratégias para melhorar o nosso desempenho E foi quando, infelizmente, um desses atletas Usou dessa abertura de dicas e tudo mais Para abusar sexualmente de mim Como mulher dentro de um esporte tão masculino Nós tivemos que lidar com muitas questões de assédio De brincadeirinhas bobas De beijos e abraços forçados Como uma jovem que começou ali com 15 anos E fui até ali 2010, 2011 Com 18 anos Foi um período bem conturbado Onde muitas dessas coisas Acabavam se tornando naturais Eram coisas onde nós tínhamos que relevar Para continuar no esporte Então foi uma fase bem complexa nesse sentido Em 2008, alguns atletas viram potencial em mim E me proporcionaram o equipamento completo Então, ali a partir de 2008 Eu comecei a ter um desempenho ainda melhor Por conta disso Porque atletas de São Paulo Pessoas de São Paulo Vieram e me patrocinaram Nesse sentido de equipamento Então me forneceram todo o equipamento Que eu não tinha E eu comecei a poder desempenhar melhor Então, o que me levou lá até esse mundial de 2010 Por que que eu parei? Por que que eu saí do esporte? Então, em 2010 eu sofri um acidente de moto Onde eu quebrei meu dedo mínimo Para algumas pessoas é um dedo que não faz diferença Mas para quem tem ali como suporte para a arma Era muito significativo E por conta disso eu parei durante muito tempo Eu fiquei ali alguns meses Deu quase seis meses de recuperação Porque nesse meio do caminho A gente precisou fazer algumas intervenções Para que o dedo voltasse a função Infelizmente não deu certo Mas fiquei esse tempo afastada E quando eu retornei Aquela solidão Que a gente tem num esporte individual Se tornou mais palpável Porque Era como se eu fosse uma estranha Era como se eu fosse uma estranha A seleção Os meus colegas de seleção Já não falavam mais comigo Me tratavam de qualquer jeito Existia uma pressão por parte do meu pai Para que eu pudesse Me dedicar ao meu futuro A faculdade E eu comecei a tentar fazer tudo Só que a gente não consegue fazer tudo E eu treinava Estudava Viajava E eu me peguei viajando ali De madrugada Participava de competição na hora do almoço Voltava correndo para Curitiba As competições eram feitas no Rio de Janeiro Então voltava correndo para Curitiba Chegava em Curitiba Ia correndo para a faculdade Tinha aula até 11 horas da noite Voltava para casa E assim eram Meus ciclos Então Naquele momento Nas seletivas para Guadalajara Que era O ponto alto de um atleta Considerando tudo o que eu tinha vivido Considerando toda essa pressão De um futuro Eu decidi parar Me dedicar a outra parte da minha vida Que tinha ficado Largada durante muitos anos Então me dediquei a minha carreira Me dediquei a Formar uma família Logo eu conheci o meu marido A gente já começou a namorar E Sempre tive aquela vontade de voltar Eu ainda tenho Esse sonho Esse plano de voltar Meu marido Meu maior incentivador Conhece toda a minha história E mesmo assim Ele me incentiva muito Mas A minha intenção de voltar É principalmente para que eu possa fazer diferença Hoje a saúde mental Os abusos Tudo é muito mais levado a sério As pessoas têm muito mais aonde chegar e falar O que era diferente naquela época Porque a saúde mental dos atletas Não era levada em consideração Hoje a gente vê aí Simone Biles Tantas outras atletas Trazendo à tona Tudo aquilo que elas sofreram E que ninguém viu E comigo foi assim também Mas eu espero um dia Poder retornar para o esporte Eu ainda tenho todo o meu equipamento Quando eu pego o meu equipamento Eu pego minha arma Eu consigo desempenhar tão bem Quanto eu desempenhava naquela época Porque como um técnico Falou uma vez para a gente Um catarinense O Richard Devald Falou uma vez para mim Que muitos são esforçados Mas eu nasci com um dom Porque eu não treinava tanto quanto os outros Mas eu sempre fui boa E Eu quero um dia voltar E eu quero um dia poder Realmente chegar no meu objetivo Que é ir para um Pan-Americano Para uma Olimpíada E poder fazer a diferença Nas mulheres Com as mulheres no esporte Ser exemplo para as jovens mulheres Assim como a minha filha Então Essa é a minha história Não é Não é só conquistas Tive muitas Bati muitos recordes Alcancei muitas coisas Tenho Muitas medalhas E troféus Mas Mas o que eu quero realmente É poder fazer diferença Na vida dessas mulheres Na vida dessas pessoas E Impactar Para que A saúde mental E saúde física Dos atletas Não seja deixada de lado Ainda mais nesse esporte Que hoje tem muito mais destaque Que é o tiro Porque muitas pessoas atiram Mas não foi sempre assim Então essa é a minha história Esta é Erika Mesumo Piezack Silva Atleta paranaense do tiro esportivo Erika iniciou no esporte já aos seis meses de idade Na natação E teve o exemplo maior do amor pelo esporte Em seus pais Eduardo e Eliane Piezack Que sempre a incentivaram E acompanharam em sua trajetória Uma campeã em todas as modalidades por onde passou Natação e vôlei Até encontrar o tiro esportivo Modalidade na qual sua mãe Eliane Já se destacava E podemos afirmar Foi amor ao primeiro tiro Acertou no alvo do seu coração Inúmeras foram as conquistas E seleções brasileiras por onde passou Mas Erika é muito maior que suas conquistas É exemplo de resiliência Passou por aquilo que nenhuma mulher tem que passar Foi ferida em seu bem maior Sua dignidade como mulher Erika não é só exemplo de atleta de sucesso É exemplo de superação Cicatrizes ainda nos dias de hoje Ela carrega E serão quem sabe o gatilho Para um retorno à modalidade Não só para buscar os objetivos Que ainda lhe falta alcançar Mas sim para com sua experiência Ser exemplo aos atletas Que o tiro esportivo ainda irá produzir para o futuro Obrigada Erika Por nos mostrar seu amor pelo esporte Erika Mesomo Piezack Silva Faz parte da memória do esporte paranaense E a gente vai fazer o mesmo que você possa 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 ser